Nossa, adorei a noite ontem. Você gostou? Foi maravilhosa. Aquela sua magia de vermelha. Demais. Adorei, quero você outra vez. Ó, depois eu falo um pouco de... O que eu já tá falando, cara? Você pensa que eu não sei? Eu percebi com quem você tá falando. O que é isso, cara? O que é isso? Não, não, peraí, peraí. Essa é sucesso. Sucesso no Tribuna Show. Pensando bem, você se merece. Mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada. Por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela. Dá uma notícia que ela tanto espera. Ela tá livre como um passarinho. Pra poder ficar contigo. Baby, amor. Oi, amor. Tudo bem contigo? Todo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. É divertido. Me trai. Me trai, amor. Mas eu nunca trai. Me trai, amor. A conta pois estava aqui. Quando ele se levou. E falou da luz de mim. Aqui eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei. Quem te confiei. Mas hoje que eu errei. Sua ingrata. Olha, não fala comigo. A culpa é sua, de tudo que tá acontecendo. Como a culpa é minha. Como a culpa é minha. Explica, explica agora. Explica já, explica agora. Tribuna Show. É sucesso. Tchau, tchau. 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 Obrigado.